Gente, é punição atrás de punição, eles não param de tomar punição ali na sede da fazenda, dessa vez agora foi o Cesar Black que não acordou a tempo, não desceu a tempo de fazer o trato dos animais e a gente sabe que na terceira vez que o toque do animal ali toca para que eles desçam, já vem acompanhado de uma punição e foi o que aconteceu na manhã desse domingo. Olha isso daqui, Cesar se atrasa para o trato dos animais e causa punição, nessa manhã Cesar Black se atrasou para descer para o trato da vaca e do touro em a fazenda 15, o peão esperou até o terceiro toque e causou uma punição para casa, Cesar terminava de tomar o seu café da manhã na área externa enquanto Lucas o esperava nas escadas para o trato em conjunto dos animais, no entanto o terceiro aviso para o trato da vaca soou seguido pelo sinal sonoro da punição. Os dois correram com o aviso, mas já era tarde, Cesar xingou e em seguida se desculpou com Lucas, foi mal negão disse o Cesar, acontece disse o Lucas, até o momento a produção ainda não revelou qual será o castigo ali para os peões né, porque daqui a pouco eles vão reunir todo mundo na sala né, para falar todo mundo o que aconteceu né, mas mais uma punição gente, lembrando que o último mandato do Chai foi recordista de punição, foram mais de 140 horas de punição, acho que 4 daquelas 6 punições que aconteceram no mandato do Chai foi causado pela Lili, que entrou na piscina com o microfone, não pode, tomou água lá embaixo na parte dos animais, também não pode levar copo, nada do tipo lá para a parte dos animais, acabou lavando né, usando o banheiro da sede né, uma vez para pegar um álcool em gel, outra vez ela só lavou a mão, duas vezes né, punição também para todo mundo, e agora o Cesar Black aí, mais uma punição, já não vai ter como daqui a pouco eles fazerem mais punição, vai fazer sem o que gente, já ficaram sem ovos, sem pão, sem água quente, sem, vai ser o que daqui a pouco? Se inscreva no canal meu povo, para você ficar por dentro de tudo sobre a Fazenda 15.